Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Já que estamos muito perto aí do lançamento da próxima temporada, é claro, tem muitos assuntos aí pra gente discutir Mas antes, eu quero falar sobre stealth controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre possíveis skins que vão ser lançadas aí na próxima temporada do jogo Tipo assim, todo mundo sabe que uma skin que tem 99.9% de chance de ser lançada na quarta temporada É a skin do Thor, já que ela apareceu em dois teasers já anunciados pela Epic Games E também apareceu na história em quadrinhos que foi colocada hoje aí dentro do menu do jogo Outra skin que tem muita chance de ser lançada, 99% também eu diria, é a skin do Galactus Já que ela apareceu na história em quadrinhos junto com o Thor E também apareceu, como dá pra ver na tela, no terceiro teaser anunciado pela Epic Games Só que olhem só, de acordo com vazamentos e informantes no caso, outras três skins vão ser lançadas na próxima temporada também Uma delas que eu já comentei no canal é a skin do Wolverine, que também é um personagem da Marvel Só que não foi comentado se o Wolverine vai ser skin secreta de passe de batalha ou vai ser lançada na loja Mas de acordo com informantes de confiança, a skin do Wolverine também vai ser lançada na próxima temporada E outras duas skins que informantes comentaram com a comunidade é a skin da Tempestade Que também é uma personagem da Marvel e a skin do Groot Não sabemos se vai ser a versão Baby Groot, a versão dele bebezinho ou a versão dele normal Mas eu sei que o Groot é um personagem que muita gente gosta do Guardiões da Galáxia Então fiquem ligados, o Groot também pode ser lançado na próxima temporada do jogo E agora eu quero falar de outras duas skins que podem ter sido vazadas, entre aspas, aí por um membro da Epic Games No caso, o famoso Dono de Mostarda, né? Porque olhem só, ontem ele mudou o seu banner lá no Twitter Eu até já tinha comentado sobre isso aqui no canal E como dá pra ver na tela, nesse banner aparece do lado esquerdo o Homem de Ferro E do lado direito, né? Eu tinha esquecido de falar sobre esse personagem O Doutor Destino, que é um vilão da Marvel, tá ligado? Então quem sabe nesse banner o Dono de Mostarda, ele dá uma dica pra gente que essas duas skins Tanto o Homem de Ferro como o Doutor Destino podem ser lançados aí no Fortnite Battle Royale Só que claro, essas duas skins, eu diria que tem 20% de chance de ser lançadas Já que foi somente nesse banner que elas apareceram, tá ligado? Informantes não falaram nada sobre o Homem de Ferro e o Doutor Destino Somente o Dono de Mostarda colocou esse banner aí que aparecem essas duas skins Então resumindo aqui, 99.9% de chance de ser lançado Skin do Thor e skin do Galactus Eu só não falo 100%, né? Porque a Epic Games ainda não comentou Ó, vamos lançar essas duas skins, mas é quase certo, tá ligado? 50% de chance de ser lançado Skin do Wolverine, skin do Groot e também skin da Tempestade Aí de acordo, né? Com informantes de confiança E 20% de ser lançado, eu diria, né? Skin do Homem de Ferro e a skin do Doutor Destino Já que apareceu nesse banner aí, né? Colocado no Twitter pelo Dono de Mostarda Então tá aí, mano, algumas skins que podem aparecer na próxima temporada também A próxima temporada, lembrando, vai ser lançada na quinta-feira, no dia 27 E tudo indica, né? Que todo o tema do passe vai ser o tema da Marvel e tudo mais Por enquanto, claro, nada 100% confirmado Mas assim que tiver outra novidade Assim que algum informante, né? Comentar sobre outro personagem que pode ser lançado É claro, eu atualizo vocês aqui no canal Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários O que você acha dessas possíveis skins Que podem ser lançadas aí na próxima temporada do jogo Mudando agora de assunto, mano Eu quero falar sobre a loja de itens Vale lembrar vocês que hoje é sábado Ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados Então eu estou mostrando na tela para vocês Todos os itens que já foram encontrados nos arquivos Mas até o momento não foram lançados no Fortnite, né? Quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja E se você quiser comprar qualquer item me apoiando Eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo Se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção Apoio o Criador da Loja Mas você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante Como eu sempre falo, o que importa mesmo é apoiar Já que não custa nada para você E com certeza você ajuda demais algum criador de conteúdo E olhem só, aproveitando aqui o assunto da loja Eu quero comentar sobre a volta das skins de futebol Eu até falei sobre isso aqui no canal Que amanhã dia 23 vai acontecer a final da Champions League Que é um evento de futebol muito importante E as skins de futebol geralmente voltam na loja Quando tem algum evento de futebol importante na vida real, tá ligado? Então hoje à noite, quem sabe As skins de futebol vão voltar na loja Ou até mesmo amanhã à noite Claro que isso aqui não é confirmado Mas eu acredito que elas vão voltar Afinal a Champions League é um evento de extrema importância, tá ligado? Então se você está muito afim de comprar uma skin de futebol Fique ligado, hoje à noite na loja Quem sabe elas vão aparecer por lá E manos, olhem só Agora que eu falei sobre itens Eu quero falar sobre a picareta esmagadoras do Hulk No fim de semana passado Aconteceu o beta aberto do jogo Marvel's Avengers No Playstation 4 E agora nesse final de semana Terminando amanhã Está acontecendo o beta aberto Para o Playstation 4 E também para o Xbox One Então se você joga no Playstation 4 E na semana passada você não tinha pego a picareta do Hulk Agora você vai ter a segunda chance E quem joga no Xbox One Não perca essa única oportunidade Lembrando, termina amanhã no dia 23 E pra você conseguir a picareta É só você baixar a beta do jogo Marvel's Avengers No seu console Que é totalmente de graça E completar os 3 desafios da Sala Harm Se você não sabe como completar os desafios Eu também não sei Já que eu não tenho nenhum console É só você procurar no Youtube Tenho certeza que você não vai ter dificuldade em encontrar E você precisa vincular suas contas Do console, da Epic e da Square Enix Isso aqui é um detalhe importante Então primeiro verifique que sua conta Playstation Ou Xbox Live Está vinculada a sua conta Epic Games Em seguida Acesse o link que está aí na tela Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Também dessa matéria E vincule sua conta Epic Games Então basicamente Vincule as 3 contas Baixe a beta do jogo até amanhã Completamente de graça Aí do jogo Marvel's Avengers Complete 3 desafios da Sala Harm E você já consegue na sua conta do Fortnite A picareta esmagadora do Hulk Fica o aviso aqui bem importante para vocês Aí pra galera que joga no console Não perder essa oportunidade De conseguir essa picareta bem bacana E de graça na conta E por fim, guris É o último assunto que eu separei aqui É sobre os 2 próximos teasers Que vão ser anunciados pela Epic Aparentemente E já foram vazados aí pelo leaker Vest Blast Olhem só Como dá pra ver na tela O próximo teaser Vai mostrar dentro da letra E A skin do Corvo O Jonesy E logo em cima O Thor E o próximo teaser Depois desse Vai mostrar a letra X E aparentemente O Thor batendo aí no Jonesy Então é praticamente confirmando Que o Thor vai chegar dentro Do mapa do Fortnite Então fiquem ligados Porque pelo jeito Esses dois teasers Vão ser anunciados aí Nas próximas horas Pela Epic Games Aí nas redes sociais Então já deixe embaixo nos comentários O que você acha Desses dois teasers Que vão ser anunciados por eles Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você acha Se realmente for lançado A skin do Groot Do Wolverine Da Tempestade Do Homem de Ferro Do Doutor Destino Se você acha que vai ser bacana Ou não Afinal essas skins Não são confirmadas Que vão ser de fato Lançadas na próxima temporada Mas tudo indica que sim Pelo menos de acordo com informantes O Wolverine Tempestade E também Aí a skin do Groot Vão ser lançadas Por isso Eu quero saber todas as opiniões Aí de vocês E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande pros seus amigos Que estão muito ansiosos Aí pro lançamento Da próxima temporada Pra todo mundo ficar ligado Nas últimas novidades Aí da temporada 4 Do capítulo 2 Que já vai ser lançada Aí na próxima quinta-feira Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí